Helena Isabel mostra o look levanta, suspeita gestagem. Helena Isabel publicou uma fotografia nos estúdios do diário do Big Brother que está a dar muito que falar. A comentadora e ex-concorrente da Casa dos Segredos queira apenas mostrar o look. Mas acabou por ser questionada sobre uma possível gravidez após ter posado para a fotografia com a mão em cima da barriga. Estás grávida? Perguntou uma seguidora. A jurista achou tanta piada a pergunta que resolveu responder publicamente. Não há uma boa noite, as pessoas abordam-nos como se comêssemos todos do mesmo cacairo, disse. Helena Isabel esteve à conversa com Maria Botalho Muniz no programa Goncha, das tardes da TVI. E emocionou todos os que ouviram esta entrevista. A comentadora do Big Brother deixou os portugueses em choque com revelações nunca antes feitas sobre a sua vida pessoal, desde um aborto que o namorado a mandou fazer. A violência doméstica que sofreu, a separação dos pais, o que sofreu às mãos do padrasto e ter crescido a ouvir dizer não eras para ter nascido. Helena Isabel recordou o divórcio dos pais e o que sempre ouviu da família. A minha relação com o meu irmão foi sempre pautada com muitos atritos. Nós fomos criados nisso. Quando a minha mãe soube que estava grávida de mim, ninguém queria que a minha mãe me tivesse. Desde miúda que eu vi tu não eras para ter nascido. É grave e é um peso que carregamos, conta.